Quando eu era pobre, sofrendo no mundo, não tinha riqueza. Jesus me tocava, eu sentia o toque, mas não tinha certeza. Hoje sou homem rico, tenho sabedoria no meu coração. Quando Jesus me toca, eu sinto o toque das suas mãos. Jesus me tocou, Jesus me tocou. Quando Jesus me toca, transmite um fogo, sinto mais calor. Jesus veio e tocou com nossos corações. Quando Jesus nos toca, sentimos o poder da tua almoçar. Nosso Deus prometeu que o seu Filho amado vem buscar a sua igreja. Nós estamos esperando com fé e paciência, porque temos certeza. Vamos juntos esperar com prazer e amor nos nossos corações. Quando Jesus voltar, já está preparada a grande mansão. Jesus me tocou. Jesus me tocou. Quando Jesus me tocou. Quando Jesus me toca, transmite um fogo, sinto mais calor. Jesus me tocou. Jesus me tocou. Jesus me tocou. Jesus veio e tocou. Quando Jesus me tocou. Quando Jesus nos tocou. Quando Jesus nos toca, sentimos o poder da tua almoçar. Quando Jesus nos toca Sentimos o poder da tua unção Eu vagava pelas sendas de horror Não pensava no amor de Jesus Salvador Eu vagava sem ter uma luz Bem longe de Jesus e dos seus caminhos Era um barco perdido no mar Por socorro a clamar Mas ninguém me escutava Vinha um homem andando sobre as águas Dava a mão para o barco E o barco parava Vinha um homem andando sobre as águas Dava a mão para o barco E o barco parava Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus meu Senhor Eu era um barco perdido Mas Jesus me encontrou É Jesus É Jesus É Jesus o Salvador Eu era um vaso quebrado Mas Jesus consertou Meu amigo Eu era um barco perdido Eu era um barco perdido Mas Jesus me encontrou Se você está perdido Jesus também vai te encontrar Do calor eu era temporal Do vento eu era vendaval Minha vida não era nada bem Mas Jesus me mostrou um sinal Hoje vivo feliz e satisfeito Porque Deus segurou Porque Deus segurou minhas mãos Hoje sou um homem transformado Tudo isso é poder de oração Hoje sou um homem transformado Tudo isso é poder de oração Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus meu Senhor Eu era um barco perdido Mas Jesus me encontrou É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus o Salvador Eu era um vaso quebrado Mas Jesus consertou Eu era um vaso quebrado Mas Jesus consertou Mas Jesus consertou Mas Jesus consertou Nunca mais Deixarei o meu amado Salvador Nunca mais Porque Ele é fiel É meu Senhor Meu Jesus Transformou a minha vida Me deu salvação Iluminou os meus caminhos Lá nas trevas E segurou-me E segurou-me com as suas mãos Jesus Jesus Cristo Aonde não há porta Aonde não há porta E não tem homem que feche A porta que Ele abri Porque meu Jesus Porque meu Jesus Amado Salvador Amado Salvador Nunca mais Porque Ele é fiel É meu Senhor É meu Senhor É meu Senhor Meu Jesus Para formar Aleluia Ele 앞으로 Jesus bate a tua porta Se queres se abrir pra Ele Ele entra em tua casa Contigo ceará Se tu queres se abrir a porta Não fique em dúvida não Porque Cristo é a porta Se tu queres abre hoje A porta do teu coração Nunca mais Deixarei o meu amado Salvador Nunca mais Porque Ele é fiel É meu Senhor Meu Jesus Transformou a minha vida Me deu salvação Iluminou os meus caminhos Lá nas trevas E segurou-me com as suas mãos Iluminou os meus caminhos Lá nas trevas E segurou-me com as suas mãos O que eu quero é avali O que é avali O que é avali O que é avali É meu Senhor Música Tem valor para quem quer trabalhar Jesus Cristo te convida Tem futuro e nova vida Basta você aceitar O Senhor está chamando Tem seguro e longos anos Quem garante é Jeová É trabalho de valor Se você faz com amor Jesus vai se agradar É trabalho de valor Se você faz com amor Jesus vai se agradar Missionário de Cristo Seu trabalho tem valor Deus recebe com amor Deus recebe com amor Porque Ele é infinito Vai orando e vai louvando Porque Ele é fiel Jesus que ouvi do céu Jesus que ouvi do céu Missionário de Cristo Foi Deus quem te escolheu Vai fazendo o trabalho dEle Ele que ordenou Foi Deus quem te escolheu Pra trabalhar na Seara É trabalho de valor Se você faz com amor Essa obra é valiosa Essa obra é valiosa Foi Jesus quem te chamou Essa obra tem amor Você tem um compromisso Você tem um compromisso Jesus vai te ordenar Para você trabalhar Missionário de Cristo Missionário de Cristo Missionário de Cristo Seu trabalho tem valor Deus recebe com amor Deus recebe com amor Porque Ele é infinito Vai orando e vai louvando Porque Ele é fiel Jesus que ouvi do céu Missionário de Cristo Vai orando e vai louvando Vai orando e vai louvando Porque Ele é fiel Jesus que ouvi do céu Missionário de Cristo Missionário de Cristo Missionário de Cristo Eu estou aqui Para te servir Para te servir Senhor Fizesse-me um varão abençoado Me desse valor Com o seu amor E vive hoje Em minha vida Lado a lado Tu me encontrasse E me transformasse Mesmo sabendo Mesmo sabendo Sou pecador Falho e fraco Mas o teu amor Encheu meu coração E é por isso que eu vivo E é por isso que eu vivo Nos seus braços Foi Jesus que me encontrou Me escondeu Me escondeu Me escondeu Me deu a salvação É por isso que eu canto E fica no seu nome E fica no seu nome De todo o meu coração Jesus veio me socorrer Lado o mundo De pecado e de dor Hoje sinto Sou liberto Tenho meu Jesus Por perto Encontrei o Salvador Jesus veio me salvar Mas é preciso andar Na sua presença Caminhando e obedecendo Porque Jesus está vendo Os meus passos Esse é meu Salvador Lá na cruz se entregou Pra pagar os meus pecados Eu sei que eu não mereço Mas Jesus vive comigo Lado a lado Foi Jesus que me encontrou Me escondeu E me deu a salvação É por isso que eu canto E fica no seu nome De todo o meu coração Jesus veio me socorrer Lado o mundo De pecado e de dor Hoje sinto Sou liberto Tenho meu Jesus Por perto Encontrei meu Salvador 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 Hoje sinto Sou liberto Tenho meu Jesus Por perto Encontrei meu Salvador Salvador Hoje sinto Sou liberto Tenho meu Jesus Por perto Encontrei meu Salvador Tudo o meu mundo Para o meu coração Eu Deus A conversa do crente é orar com Jesus, a alegria do crente é dar glória a Jesus. O socorro do crente é clamar por Jesus, passando pela prova, carregando a cruz. Jesus, tu lhe batiza, te dá a salvação, quando Ele te chama, toca o teu coração. Abre a tua porta, deixa Jesus entrar, dobla os teus joelhos, Jesus quer te tocar. Dobra os teus joelhos, Jesus quer te tocar. Jesus, tu lhe batiza, te dá a salvação, quando Ele te chama, toca o teu coração. Abre a tua porta, deixa Jesus entrar. Dobra os teus joelhos, Jesus quer te tocar. Dobra os teus joelhos, Jesus quer te tocar. Dobra os teus joelhos, que vai conversar com Deus. O caminho do crente é andar com Jesus. Orando e vigiando, carregando a cruz, porque a vida do crente é como os montes de Sião. Jesus, tu lhe batiza, te dá a salvação, quando Ele te chama, toca o teu coração. Dobra os teus joelhos, que vai conversar com Deus. Dobra os teus joelhos, Jesus quer te tocar. Tocando o teu coração. Tocando o teu coração. Tocando o teu coração. Glória a Celeste, que somos pescadores de Cristo Glória a Celeste, porque fomos enviados por Cristo Glória a Celeste, somos salvos pela graça de Jesus Glória a Celeste, nós andamos no caminho da luz Glória a Celeste, nós andamos no caminho da luz Vivemos seguro, porque Deus segura nossas mãos Nós somos consolados, porque Deus nos dá consolação Estamos felizes, porque Cristo na cruz se entregou Nós estamos limpo com o Seu sangue Foi porque Jesus nos comprou Nós estamos limpo com o Seu sangue Foi porque Jesus nos comprou A glória da primeira casa foi grande A glória da segunda casa é maior Porque quando Deus trabalha Cada vez Seu trabalho é melhor Seu trabalho é melhor Nós somos escolhidos por Cristo Na cruz Ele se entregou Glória a Celeste, tudo isso foi por amor A glória da primeira casa foi grande Mas a glória da segunda casa é maior Glória a Deus A glória da primeira casa foi grande A glória da segunda casa foi grande A glória da segunda casa é maior Porque quando Deus trabalha Cada vez Seu trabalho é melhor Seu trabalho é melhor Nós somos escolhidos por Cristo Na cruz Ele se entregou Glória a Celeste, tudo isso foi por amor Glória a Celeste, tudo isso foi por amor Glória a Celeste Glória a Celeste, tudo isso foi por amor a grande dor, dos seus olhos jorrando um grande pranto, derramou seu sangue santo, pra mostrar seu grande amor, naquela hora ele olhou para o céu, dizendo pai, passa de mim esse cálice, porque tudo foi pedido em seu nome, com o Espírito Santo, tudo está consumado, porque tudo foi pedido em seu nome, com o Espírito Santo, tudo está consumado, quando Jesus resgatou seu povo, o cativeiro, que grandes coisas até hoje o Senhor tem feito por nós, nos tirou de um charme de lodo, horrível do mundo, derramou seu sangue, na cruz do calvário, tudo por amor. Glorificado por seu nome santo, sentido no nosso canto, nos mostrando seu amor, Andávamos sujos, do caminho do pecado, mas Jesus Cristo, com seu sangue nos limpou, Hoje louvamos, glória, glória pra Jesus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor, Somente Deus, somente Deus, é quem nos dá vitória, com sua graça, Jesus Cristo nos salvou, Somente Deus, é quem nos dá vitória, com sua graça, Jesus Cristo nos salvou, Quando Jesus resgatou seu povo, o cativeiro, que grandes coisas até hoje o Senhor tem feito por nós, Nos tirou, nos tirou de um charme de lodo, horrível do mundo, Derramou seu sangue, na cruz do calvário, tudo por amor, Quando Jesus resgatou seu sangue, quando Jesus resgatou seu povo, o cativeiro, Quando Jesus resgatou seu povo, o cativeiro, que grandes coisas até hoje o Senhor tem feito por nós, Nos tirou de um charme de lodo, horrível do mundo, Derramou seu sangue, na cruz do calvário, tudo por amor, Jesus Cristo me encontrou, Segurou, seguro nas minhas mãos, Ele me prometeu, que um dia vai voltar, pra me dar a salvação, Eu estou a esperar, com paciência e com fé, Porque quando Deus promete meu irmão, Ele honra a sua fé, Porque quando Deus promete meu irmão, Ele honra a sua fé, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus de justiça, poderoso Ele é, Porque quando Deus promete, Ele faz como Ele fez na vida de Josué, Se você pediu a Ele, meu irmão, fecha a boca e vai orar, Ele é o Deus que não falha, quando for no tempo certo, Ele chega pra te dar, Aleluia! Pede a Ele, porque quando for no tempo certo, Ele vai te dar, Aleluia! Jesus também te encontrou, Segurou nas tuas mãos, Se Ele te prometeu, Ele vai te dar vitória e a tua salvação, Se você pediu a Ele, com paciência e com fé, Ele também vai te dar, querido irmão, como deu a Josué, Ele também vai te dar, querido irmão, como deu a Josué, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus de justiça, poderoso Ele é, Porque quando Deus promete, Ele faz como Ele fez na vida de Josué, Se você pediu a Ele, meu irmão, fecha a boca e vai orar, Ele é o Deus que não falha, quando for no tempo certo, Ele chega pra te dar, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus de justiça, poderoso Ele é, Porque quando Deus promete, Ele faz como Ele fez na vida de Josué, Se você pediu a Ele, meu irmão, fecha a boca e vai orar, Ele é o Deus que não falha, quando for no tempo certo, Ele chega pra te dar, A Lula é o Deus que não falha, quando for no tempo certo, Ele é o Deus que não falha, Ele está em enquanto certo, Ele vai te dar, querido irmão. Cristo vai voltar Meus irmãos, está na hora Pra todos se preparar Com amor e obediência Pra Jesus se agradar Nossas passagens compradas Para o céu celestial Com amor e obediência Pra Jesus se agradar Nossas passagens compradas Para o céu celestial O Senhor está voltando Pra levar a sua igreja Vamos juntos vigiando Orando com mais firmeza Nosso Deus quando promete Jamais ele falhará Vai levar seu povo santo Nas mansões de Jeová Nosso Deus quando promete Jamais ele falhará Vai levar seu povo santo Nas mansões de Jeová É assim que Jesus faz Quando encontra um vaso É formar um vaso velho Consertar vaso quebrado Ele fere e ele sara Ele é justo só também Ele aprova e desaprova Não é provado por ninguém É assim que Jesus faz Quando pega um vaso velho Não é provado por ninguém É assim que Jesus faz Quando pega um vaso velho Ele quebra e faz tudo novo Porque Ele é o olheiro Glória a Deus, aleluia O Senhor está voltando Pra levar a sua igreja Vamos juntos vigiando Orando com mais firmeza Nosso Deus quando promete Jamais Ele falhará Vai levar seu povo santo Nas mansões de Jeová Nosso Deus quando promete Jamais Ele falhará Vai levar seu povo santo Nas mansões de Jeová É assim que Jesus faz Quando encontra um vaso É formar um vaso velho Consertar vaso quebrado Ele fere e ele sara Ele é justo só também Ele aprova e desaprova Não é provado por ninguém É assim que Jesus faz É assim que Jesus faz Quando encontra um vaso É formar um vaso velho Consertar vaso quebrado Ele fere e ele fere e ele sara Ele é justo só também Ele aprova e desaprova Não é provado por ninguém Ele aprova e desaprova Não é provado por ninguém Não é provado por ninguém É assim que Jesus faz É assim que Jesus faz Ele aprimente como está Mas Jesus só quer provar A tua paciência irmãos Ele vai modificar a tua vida Vai sarar as tuas feridas E o teu coração Jesus Cristo vai tirar você do leito Porque em tudo ele dá jeito Tenha fé e pode esperar Ele é grande, ele é fiel, ele é santo Ele enxuga os seus prantos Basta só você orar Ele é grande, ele é fiel, ele é santo Ele enxuga os seus prantos Basta só você orar Jesus Cristo é o grande salvador Ele te livra dos caminhos encanados Está sempre do teu lado Saranda a enfermidade vai tirando toda a dor Ele sara, minhas irmãs, tuas feridas Modificando, transformando a tua vida Seu trabalho é um segredo Não faz tarde nem faz cedo Ele faz no tempo dele Entrega tudo nas mãos do Senhor Ele sabe trabalhar Ele vai te abençoar Glória a Deus Se Jesus te prometeu Se Jesus te prometeu, querida irmã Bota o joelho no chão E começa a orar Foi Jesus quem prometeu, querida irmãs, quem prometeu Foi Jesus quem prometeu tua vitória Jesus vem e dá um jeito Quando ele faz Jesus de repente em segredo Quando diz que não tem jeito Jesus vem e dá um jeito Jesus Cristo é o grande salvador Ele te livra dos caminhos encanados Está sempre do teu lado Saranda a enfermidade vai tirando toda a dor Ele sara, minhas irmãs, tuas feridas Todificando, transformando a tua vida Seu trabalho é um segredo Não faz tarde nem faz cedo Ele faz no tempo dele Jesus Cristo é o grande salvador Ele te livra dos caminhos encanados Está sempre do teu lado Saranda a enfermidade vai tirando toda a dor Ele sara, minhas irmãs, tuas feridas Todificando, transformando a tua vida Seu trabalho é um segredo Não faz tarde nem faz cedo Ele faz no tempo dele Seu trabalho é um segredo Glorifico a Deus Glorifico a Deus Porque Ele é o meu salvador Me tirou do pecado do mundo Das garras do vil tentador Só Jesus é o caminho da vida Lá na cruz Ele se entregou Derramou, derramou o seu sangue santo Tudo foi pra mostrar seu amor Derramou o seu sangue santo Tudo foi pra mostrar seu amor Só Deus é verdadeiro Ele é santo, Ele é grande, é fiel Ele é digno de honra e de glória Da vitória a quem Ele quer Ele é dono de tudo Do céu, da terra e do mar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Só Deus é verdadeiro Ele é santo, Ele é grande, é fiel Ele é digno de honra e de glória Da vitória, da vitória Da vitória a quem Ele quer Ele é dono de tudo Do céu, da terra e do mar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Ele é verdadeiro Vendaval, terremoto e tempestade Ele ergue suas mãos E faz tudo se acalmar Porque Ele é Deus Aleluia Ele é poderoso Faz como Ele quer Se você não conhece Ele É o homem de Nazaré Ele é grande e forte Pra fazer basta erguer as mãos Ele vê o profundo Vem lá dentro do seu coração Ele vê o profundo Vem lá dentro do seu coração Só Deus é verdadeiro Ele é santo, Ele é grande, é fiel Ele é digno de honra e de glória Pra vitória A quem Ele quer Ele é dono de tudo Do céu, da terra e do mar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Vendaval, terremoto e tempestade Seu poder faz tudo se acalmar Tudo se acalmar Vendaval, terremoto e tempestade A CIDADE NO BRASIL